Olá, boa tarde. Hoje, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 13 anos. Com uma campanha sobre o tema, a Rádio Senado ganhou o primeiro lugar no prêmio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A campanha vencedora foi Violência contra a Mulher, não é fake news. A campanha conquistou o prêmio na categoria Iniciativas em Redes Sociais. Durante 16 dias, postos chamavam a atenção do internauta para manchetes de casos reais e números da violência contra a mulher no Brasil. A equipe da Rádio Agência reforçou o fenômeno das notícias falsas para destacar a importância do jornalismo de qualidade e dar credibilidade à palavra da mulher que denuncia agressões. Existe um papel muito importante na divulgação de informações. E quando a gente pensou em acompanhar a campanha de 16 dias de ativismo da violência contra a violência contra a mulher, de combate a violência contra a mulher, a gente viu nas mídias sociais uma forma de fazer isso. E aí veio a ideia de pegar manchetes, que todos os dias estão nos nossos jornais, nos sites, nos portais, para aproveitar esses dias que sempre acontecem em novembro e divulgar, de alguma forma, o trabalho de outros jornalistas, tantos jornalistas do Brasil fazem de tamanha importância, de mostrar esses números e o quanto a violência contra a mulher, infelizmente, é grande em nosso país. A Lei Maria da Penha completa 13 anos em agosto. A regulamentação ajudou a aumentar o número de denúncias. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o número de processos de feminicídio aumentou em 34% em 2018 em relação a 2016. Passou de mais de 3.300 casos para quase 4.500. O número de processos pendentes relativos à violência contra a mulher também aumentou. Em 2016, havia quase 892 mil ações. Em 2018, o número cresceu 13%, superando a marca de mais de um milhão de casos. Para representantes do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, é importante denunciar para inibir a ação do agressor. Duciele falou sobre os avanços da lei nesses 13 anos. É considerada pela ONU uma das três melhores legislações do mundo. Uma das grandes conquistas da lei foi tirar a questão da violência contra a mulher da invisibilidade. Porque antes essa era uma questão da vida privada. Briga de marido e mulher não se mete a colher. E hoje em dia ela é uma questão da vida pública. Ela é uma questão que a sociedade toda compreende como um problema público, de agenda pública. E além de tirar a questão da invisibilidade, a lei Maria da Penha trouxe também outras ferramentas, como as medidas protetivas de urgência, medidas de prevenção, o fim de cestas básicas, o fim de penas isoladas de multa. Sancionada em 2006, a lei Maria da Penha criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Hoje a vítima sabe que pode pedir ajuda e que o agressor pode sofrer punições mais rigorosas. No entanto, alguns defendem que a lei precisa de complementos. Atualmente, mais de 40 projetos tramitam no Congresso Nacional para alterar a lei. E um desses projetos para alterar a lei Maria da Penha e garantir mais proteção para mulheres vítimas de violência foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta facilita o rompimento de vínculo da mulher com o agressor. Os senadores aprovaram ainda a proposta que concede imposto zero para os jogos eletrônicos e videogames produzidos no Brasil e outra que reduz a burocracia no serviço público. Hoje a lei dá prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 30 para que a administração pública conclua um processo administrativo. Prazo que nem sempre é cumprido. A proposta aprovada pela comissão prevê que se o processo não for concluído nesse tempo, a decisão passe para a instância superior e o agente público responsável pelo atraso seja punido. E muitas vezes o que acontece é uma demora excessiva. A administração queda-se silente e não responde nem sim nem não. O que nós estamos colocando aqui é a determinação, não que haja o sim ou não, é que se ele não decidir no prazo hábito, e é claro, a emenda do senador Fabiano aprimora e aperfeiçoou o projeto e eu agradeço por isso, deixando claro que cumprida todas as etapas formais do processo, a autoridade superior ficará sabendo daquela inércia do hieracamente inferior e terá de tomar essa decisão. A burocracia tem atrapalhado em muitos aspectos e esse projeto vem aí de forma muito positiva, dá essa celeridade tão almejada, mas com responsabilidade. Outra proposta aprovada pela comissão da imunidade tributária para jogos de videogames produzidos no Brasil. De acordo com o texto, a União, estados e municípios ficam proibidos de taxar esses produtos. A tributação varia de estado para estado, mas hoje em média chega a 70%, o que torna os produtos vendidos aqui bem mais caros. E no dia em que a lei Maria da Penha completa 13 anos, os senadores aprovaram uma proposta para facilitar o rompimento de vínculo entre vítimas de violência doméstica e agressores. O texto permite que a vítima de violência que quiser possa entrar com ação de divórcio ou dissolução de união estável no próprio juizado de violência doméstica e familiar, o que hoje não é permitido. E após um primeiro momento da violência e da medida protetiva, a imposição econômica chega e a pessoa deixa de dar continuidade àquilo que era necessário, que é o afastamento da relação abusiva. Dessa forma, garantindo a assessoria jurídica adequada e uma perspectiva de uma justiça rápida, você melhora a defesa das mulheres. A presidente da comissão, senadora Simone Tebit, lembrou a importância da lei e de toda a iniciativa para enfrentar a violência doméstica no Brasil. Em que pese poder estar comemorando neste dia, infelizmente as estatísticas mostram que a violência contra a mulher não para de crescer. Ela não para de crescer e este é um grande ponto de interrogação que eu deixo nesta casa, nesta comissão, como senadora aqui e eu sei que falo em nome de todas as senadoras desta comissão. Ela não para de crescer e a grande pergunta que se faz, cresceu a violência contra a mulher ou simplesmente a partir de agora, com legislações mais rigorosas, sentindo-se a sociedade e a mulher mais protegida, ela tem a coragem de mostrar essa triste realidade no Brasil. Está marcada para daqui a pouco, às duas e meia da tarde, uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente para ouvir o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Isabela Dutra. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vem falar sobre as mudanças que o governo quer fazer no fundo Amazônia. Esse fundo existe há 11 anos e é mantido com doações de governos de países como a Noruega e a Alemanha. Ele é administrado pelo BNDES e esse dinheiro deve ser usado para a preservação da Amazônia, principalmente para projetos que evitem o desmatamento. Senador Fabiano Contarato, o senhor é presidente da Comissão de Meio Ambiente, que mudanças são essas que o governo quer fazer nesse fundo? Lamentavelmente, o governo federal quer desvirtuar a finalidade desse fundo. Ele quer pagar indenizações aos proprietários rurais que possuem terras com unidades de conservação. Isso está violando a destinação do fundo da Amazônia. Como que o fundo deveria funcionar e como ele funciona, senador? Na verdade, ele serve para monitorar esse desmatamento, para fazer um trabalho político de conscientização e de prevenção da floresta Amazônia. A defesa do meio ambiente é uma obrigação e é o objeto dessa parceria envolvendo a Alemanha, a Noruega e a Petrobras. E ele, infelizmente, está querendo violar esse pacto já estabelecido. Na sua opinião, existe algum problema no funcionamento do fundo como ele é hoje? Na verdade, o governo federal, ele já pretendia, antes de ser eleito, acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ele não conseguiu fazer isso de direito, mas está fazendo isso de fato. Você vê, o fundo destina-se a preservar e evitar e monitorar o desmatamento. Mas o próprio Ministério acabou com o setor que monitorava o desmatamento nas florestas, na floresta Amazônia. Ele acabou com a Secretaria de Educação Ambiental, com a Secretaria de Mudanças Climáticas. Então, são condutas que vão na contramão daquilo que o mundo está preocupado. Porque o meio ambiente é um direito humano essencial que transcende o Estado brasileiro. É um direito planetário. E isso nós não podemos admitir retrocesso, porque eu costumo sempre falar que o meio ambiente é aquele segmento que vai defender as vidas humanas que ainda estão por vir. E isso está sendo violado pelo Estado brasileiro, pelo governo federal, em particular pela conduta e pelas ações do próprio ministro do Meio Ambiente. Qual a sua expectativa, então, para essa reunião de hoje com o ministro? Eu espero que ele convença e que ele demonstre aquilo que os fatos estão claros. Contra fatos não há argumento. Esse governo, com relação ao meio ambiente, está havendo um desmonte. Ele está... uma proliferação de autorização de agrotóxicos. Ele está autorizando a extração de minério em terras indígenas. Está violando o direito dos povos originários. Está acabando com a Secretaria de Mudança Climática. Um setor com um plano de combate ao desmatamento. Então, são condutas que são graves e que o mundo está atento a isso. E nós queremos ouvir qual é a real finalidade, o que pretende o governo federal na área do meio ambiente. Porque o que está sendo visto, nós não vamos admitir. E o que tiver que ser feito dentro do Senado, no aspecto legislativo, vamos fazer. O que tiver que ser judicializado, nós vamos entrar na Justiça. Certo. Muito obrigada pela entrevista. Senador, boa tarde para o senhor. E você também pode participar dessa reunião de hoje enviando perguntas aqui. É bem fácil. Você pode entrar no site senado.leg.br barra e-cidadania ou fazer a sua pergunta pelo telefone do Alô Senado, que é 0800-612211. Tiago. Obrigado, Isabela. Hoje, quem adota uma criança enfrenta uma burocracia para receber o salário maternidade. Mas a lei pode mudar para dar as mesmas condições dos pais biológicos. E direitos iguais também para empregados de empresas terceirizadas. Projetos aprovados hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Direitos trabalhistas iguais para trabalhadores com a mesma função. O terceirizado não poderia ter salário menor do que o empregado que já é funcionário do condomínio e que está contratando o serviço. O projeto foi aprovado por unanimidade. Num condomínio, de repente, um empregado da portaria, digamos, de leste, tem um salário e outras condições no mundo do trabalho. E o outro, na outra portaria, na portaria sul, por exemplo, E como ele não é do condomínio, ele é terceirizado, ele tem outros direitos, bem abaixo, inclusive. O que nós estamos querendo aqui é igualdade de direitos e deveres. Mesma função, mesma atividade, as mesmas condições de trabalho e salário. E os senadores também aprovaram o benefício para trabalhador que opta pela adoção. Atualmente, o salário maternidade é pago pela Previdência Social. O projeto obriga que esse pagamento deve ser feito diretamente pelo empregador, acabando com a burocracia enfrentada pelos pais adotivos. Que soa discriminatório exigir que as adotantes tenham que se dirigir ao posto da Previdência enfrentando filhas e burocracias, sendo que, mediante a Constituição, não existe diferença entre filhos adotantes e filhos naturais. Então, não tem ônus nenhum à Previdência Social. Um país que se faz tanto, se pede tanto para se adotar uma criança, e na hora que a mãe adota a criança, vai ter discriminação. Vai precisar ir para uma fila para poder, ao invés da empresa, pagar e ressarcir como é para os outros. Parabéns, Leila. Isso é um grande projeto para a gente aprovar nos 13 anos da lei Maria da Penha. Os dois projetos aprovados na Comissão de Assuntos Sociais são terminativos, e se não houver recurso para análise no plenário do Senado, seguem para a Câmara dos Deputados. No dia 30 de julho, o governo editou um decreto que bloqueia mais R$ 1,4 bilhão em gastos no orçamento deste ano. Eles se somam aos quase R$ 30 bilhões anunciados no primeiro semestre. Os ministérios mais afetados com esse acréscimo são os da cidadania, da educação e da economia. O objetivo é cumprir a meta fiscal de 2019, um déficit de R$ 139 bilhões. Para isso, o país vai ter que gastar, até dezembro, menos do que estava previsto na lei orçamentária deste ano. O que o governo faz com os decretos de contingenciamento é mexer na margem que ele possui a partir de mudanças nas projeções de receita e nessas adequações que vão acontecendo. Então, aquilo que está no decreto é o que vale, quer dizer, é o mais recente. Esses valores, quando a gente observa se eles são muito altos ou muito baixos, na verdade, a gente tem que olhar em comparação ao que a gente possui de excesso ou de falta de despesas discricionárias. As despesas discricionárias hoje, elas estão acima do nível mínimo necessário para o funcionamento da máquina, que seria algo como R$ 75 bilhões. Então, o governo consegue fazer esses cortes sem prejudicar o funcionamento da máquina pública. A previsão total do contingenciamento nas despesas deste ano está em pouco mais de R$ 31 bilhões. Algumas das áreas mais afetadas com a edição do decreto do dia 30 de julho são investimentos em infraestrutura, ações de defesa agropecuária, concessão de bolsas de estudo, emissão de passaportes, farmácia popular, fiscalização ambiental, aquisição e distribuição de alimentos para a agricultura familiar e despesas administrativas, como água e energia elétrica. É claro que quando você já cortou bastante e vai fazer cortes incrementais, isso vai gerar diferença para quem está sentindo na pele. Agora, do ponto de vista macro, não é o que vai fazer diferença. E ainda existe a possibilidade de que o governo desbloqueie parte desses recursos até o fim do ano, caso haja receitas adicionais. Nossas projeções indicam que isso não necessariamente vai acontecer. A receita está muito apertada, a economia está se recuperando muito lentamente, as projeções, por exemplo, de crescimento estão muito baixas. Agora o governo tomou a medida do saque do FGTS, que pode compensar um pouco isso, mas não vai ser a salvação da lavoura. A receita vai continuar ainda muito ruim. Então, o condigenciamento deve ser mesmo próximo desse valor, deve ser mantido até o final do ano, ainda que o governo tenha essa possibilidade de remanejamento ainda até o encerramento do exercício. Para o ano que vem, já existe uma previsão de que as contas do governo fechem em R$ 124 bilhões negativos. A estimativa está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020. A proposta deve passar por votação dos parlamentares nesta semana. Primeiro, na quarta-feira, pela Comissão Mista de Orçamento e depois pelo Plenário do Congresso. E por falar em recursos para o governo, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que deveria ter sido votado pelo Congresso antes do recesso parlamentar, está na pauta da reunião da Comissão Mista de Orçamento, marcada para daqui a pouco, às duas e meia da tarde. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é que baliza o orçamento do ano seguinte. E deveria ter sido aprovada já no primeiro semestre. É regimental. Mas não foi possível. E o motivo principal é porque ficou para a última semana do primeiro semestre e houve a coincidência com a votação da reforma da Previdência. E aí os líderes, em conjunto, acharam melhor não colocar a LDO em votação para que, por um motivo ou por outro, não viesse a atrapalhar a reforma da Previdência. Então, não aprovamos no primeiro semestre. E agora que começamos essa semana, já na primeira semana, estamos pautando para votá-la. O prazo final para o governo mandar a LOA, a Lei Orçamentária Anual, é 31 de agosto. Então, ele precisa de um certo tempo para, de posse dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovadas, o governo poder fazer as adaptações de acordo com a LDO. Uma decisão de hoje da Justiça Estadual de São Paulo determina que o ex-presidente Lula seja transferido da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, para o presídio de Tremembé, no interior paulista. A própria Polícia Federal foi quem pediu a transferência. Senadores comentaram o assunto. O Lula é um preso político. O fato de o rito processual ter transcorrido, isso não quer dizer que ele tenha ocorrido com a imparcialidade necessária que o judiciário deve agir. Tudo o que nós estamos vendo nos últimos tempos de revelações de como a força-tarefa da Lava Jato agia mostra que havia a intenção clara de condenar o Lula e retirá-lo da disputa política eleitoral de 2018. O que nós queremos é que todos possamos ser iguais perante a lei. Nada justifica a seletividade. Há provas materiais, documentais, testemunhais que são incontestáveis, irrefutáveis. Por isso, a prisão do ex-presidente Lula corresponde a uma exigência de legalidade e é, obviamente, uma exigência da população decente do país. A Zona Franca de Manaus é a maior ONG ambiental do mundo. É o que afirma o senador Omar Aziz na entrevista de hoje. O senador fala da importância da floresta não apenas para o meio ambiente, mas também da influência dela na economia brasileira. Olá! Criada por lei em 1957, a Zona Franca de Manaus concentra cerca de 600 indústrias. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Omar Aziz, coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Seja bem-vindo, senador. Obrigado pelo convite. Senador, qual o senhor acredita que a importância da Zona Franca de Manaus hoje para o desenvolvimento da região e para a economia do país? Bem, eu costumo dizer que a Zona Franca de Manaus é uma ONG criada para proteger a floresta amazônica. Agora o senhor vai ter que explicar, né, senador? É uma organização, uma ONG. Uma ONG que você conhece no mundo é a Zona Franca de Manaus. Porque a Zona Franca de Manaus protege, sem desmerecer as organizações ambientais, protege 98% da nossa floresta há muito tempo. Se não fosse a Zona Franca de Manaus, isso não era possível. Então, a Zona Franca, além de ser um modelo econômico vitorioso, ele tem esse aspecto ambiental. Um aspecto ambiental que ONG nenhuma, por maior estrutura que tivesse, teria condições de fazer isso. E a Zona Franca consegue fazer isso. Como a Zona Franca consegue? Porque você tem uma economia forte, essa economia é distribuída para o interior do Amazonas. E o próprio povo amazonense cuida da floresta como se fosse um bem dela. Ela explora ela sustentavelmente, não prejudicando. Então, isso é um ganho para a nação brasileira e é um ganho para o mundo. Você proteger uma floresta do tamanho que é a nossa floresta e ter essa proteção através do quê? De um modelo econômico vitorioso, exitoso, que foi a Zona Franca de Manaus. O que é esse modelo, senador? Esse modelo é o seguinte, que é ambientalmente correto, não tem uma chaminé, produz bens de informática, eletroeletrônico, pó de duas rodas e outros segmentos importantes da indústria brasileira. É uma substituição, você dá esses incentivos e para você ter um preço competitivo no mercado nacional. Caso você não dê esse incentivo para a Zona Franca, você vai dar para outros países produzirem lá e trazer para o Brasil o mesmo produto que nós produzimos em Manaus, que o povo brasileiro tem nas suas casas, televisões. Qualquer televisão que você tiver na sua residência, no Brasil afora, da Samsung ou da LG, é produzida em Manaus. Uma moto Honda que está no Nordeste, que vive o interior do Nordeste todo, produzida na cidade de Manaus, uma Yamaha e outro tipo de moto. Então, você tem celulares, você tem computadores, você tem produtos eletroeletrônicos, de modo geral, que são produzidos lá. Nós não podemos produzir linha branca, nós não podemos produzir a não ser o ar-condicionado, porque o ar-condicionado, 90 e poucos por cento da produção de ar-condicionado no Brasil é na Zona Franca de Manaus. Mas nós não podemos produzir lavadora de roupa, geladeira, geladeira, essa linha branca toda que é utilizada... Eletrodoméstico, né? É, eletrodoméstico geral, nós não podemos produzir. Senador, em abril, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que ampliou os benefícios da Zona Franca, né? Como é que o senhor vê a questão? Não, não é que ampliou. Ele garantiu que a Constituição já manda, já está escrita. Porque aqui está se passando por cima de tudo. Que o Supremo, ele disse que aquele incentivo é constitucional. Mais nada do que isso. Aí a economia, o Ministério da Economia, saiu com os números de 16 bilhões, 40 bilhões. Não, depois corrigiu, né? Não, corrigiu, mas se você vê a PGFM, a pessoa que foi representando a PGFM, ela orienta os ministros errado, ela falseia o seu discurso. Mas eu não quero nem entrar nesse detalhe, eu acho que os números que ele colocou para o Brasil como se... A Zona Franca parece que é o grande problema que o Brasil tem hoje, né? É colocada de vez em quando como um problema. Isso é uma constitucionalidade... Não é um problema. A Zona Franca de Manaus, ela desenvolve a região norte toda. São cinco estados que a Zona Franca está. É o Amazonas, é o estado de Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. São cinco estados que a Zona Franca está ali e que faz esse desenvolvimento da região. Nós, nada é permitido. Para você ter uma ideia, nós não temos o direito de desmatar para produzir grãos. Então, você vê que... Mas nós produzimos aquilo que produz o grão para o Brasil. Nós produzimos chuva. Porque as nossas nuvens, que são chamadas nuvens voadoras, elas saem do Amazonas, da região amazônica, e vai desaguar no centro-oeste, onde nós temos a maior produção. E vai para a Europa também. Se você não sabe muito do que se produz na Europa, se deve à Amazônia. Isso é cientificamente comprovado. Então, o Amazonas, ele presta um serviço ao Brasil e presta o serviço ao mundo, muito importante. Por isso de eu dizer que a Zona Franca é a maior ONG ambiental que nós temos no mundo. Ninguém tem conseguiu, nem de perto, nenhuma organização não governamental conseguiu, nem de perto, preservar ambientalmente uma região como a Zona Franca preserva a floresta amazônica. O senhor disse ainda há pouco que agora parece que a Zona Franca é um problema para o país. Eu acredito que o senhor esteja dizendo isso por conta do... Não, não é um problema. Pelo contrário. É uma solução. Só que algumas pessoas... Porque aqui é o seguinte. Se muda o governo e cada um tem uma tese. Aí vem. A gente sofre muito com isso. E parece que a gente tem que explicar. E o pior de tudo é você conviver com pessoas que não conhecem a realidade do Brasil. É porque o que você lê no livro, dali, da teoria à prática, aí tem um caminho muito longo a ser percorrido. Você é jornalista. Você já teve seu auge como estudante de revolucionária, de mudar o mundo como você escreve. Quando você vai mesmo para o patente, você vai ver que as coisas não são do jeito que você imaginou. Às vezes até para você relatar a verdade, você é cerceada. Não, isso não interessa ao meio e tal. Então, veja bem. A Zona Franca não pode ser tratada como um inimigo de alguém. A Zona Franca tem que ser tratada como um bem para o Brasil. E o presidente Bolsonaro agora disse, não, a Amazônia é nossa, mas nós temos que preservar. A Amazônia existe porque as árvores estão em pé. No dia que as árvores não estiverem em pé, aquilo não serve para nada. Não serve para nada. Vira um estado como milhares e milhares de estados que tem no mundo todo. áreas como tem, desmatadas. Você está me entendendo? Tentando também. Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo. Nós temos a maior biodiversidade do mundo. Então, o Amazonas e a Amazônia em geral, ela tem muita contribuída para muitas áreas. Agora, falta pesquisar. Nós temos que conhecer a nossa região. E a Zona Franca faz parte desse contexto. Eu acho que... Mas hoje, aqui mesmo, nas conversas, eu vejo senadores e deputados já tendo uma compreensão maior da Zona Franca de Manaus. Felizmente, isso tem acontecido. Eu queria entrar numa pequena polêmica, senador, que o ministro Paulo Guedes já disse que o país não podia pagar pela Zona Franca e que podia zerar o IPI de outros estados. Depois, ele voltou atrás em reunião com a bancada do Amazonas, eu imagino que o senhor estava. Como é que o senhor vê a posição do governo hoje em relação à Zona Franca? Eu estou preocupado, porque essa portaria 309 que eles editaram agora, dia 24, isso fere imortalmente a indústria brasileira. Mas a Zona Franca só não. Então, bens de equipamentos aí, bens de informática, não é mais Brasil, não. Aí é menos Brasil. O discurso dele não é mais Brasil, não. Porque o Paulo Guedes tem mais Brasília, menos Brasília é mais Brasil. O presidente Bolsonaro é Brasil acima de todos. Essa portaria é Brasil abaixo de todos. O que essa portaria determina, né, senador? Essa portaria abre subjetivamente, é subjetiva, totalmente subjetiva, espaço para você importar equipamentos, computadores, bens de informática, uma série de coisas que são produzidas no Brasil e que geram emprego. Só nessa brincadeira, são em torno de 3 milhões de empregos diretos. Não estou falando de 10 mil de empregos, não estou falando de 3 milhões diretos. E para cada emprego direto, tecnicamente, 3, são criados 3 empregos indiretos. Então, você está falando aí em algo de 6 milhões a mais. Então, são 9 milhões. Nós estamos falando de 9 milhões de empregos. Um país que já tem 13, 14% de emprego, aí ele inverte a lógica. Qual é a minha lógica? Qual é a lógica sua? Se você pode comprar alguma coisa, é quando você está trabalhando, correto? É ou não é? Sim. Se você desemprega, aquela pessoa que fica desempregada não tem como comprar. A economia não gira. Quando você importa esse produto bem final, você está gerando emprego aonde? Em outros países. Não é no Brasil. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv.